Ainda com a polêmica, cadê a esposa do Lucas Paquetá, o jogador da seleção? A seleção brasileira tá aqui, encontra-se em Solos Baianos, né? Vai ter o jogo do Brasil daqui a pouco na Arena Fonte Nova. E essa mulher bonita é a esposa do Lucas Paquetá. Presta atenção que ela chamou a atenção de muita gente hoje, que ela compartilhou um vídeo dizendo que ela tava indo passear aqui em Salvador, lá no Pelourinho, e aí ela tirou, ela falou assim, ó, vou tirar todas as joias, tirou tudo, tirou joias, tirou brinco, tirou aliança, com medo de ser assaltada, tá? E aí a galera não perdeu tempo, esse vídeo viralizou, começou a compartilhar, né? Todo mundo começou a compartilhar esse vídeo, que acabou virando assunto nas redes. A galera daqui da Bahia, obviamente, tá revoltada, né? Tá todo mundo muito revoltado, a gente entende sim que a cidade tá cada vez mais perigosa, mas gente, aquele lance, né? A gente é a própria mãe, sabe que o filho tá errado, mas não quer que ninguém fale, só ela pode falar. É o que acontece com a gente aqui. Então dobre sua língua, né? Pelo amor de Deus, antes de falar daqui da nossa cidade. Pode soltar o vídeo. Depois de ela queira me levar, antes de me levar, a Karina vai me fazer, aqui é só close friends, tá? A Karina vai me fazer, indo pelo ourinho, tirei todos os meus adereços, até brinco, que eu me encomendo de alguém vir e arrancar a minha orelha. Ela vai subir de álcool. Só que tá aliás, você tá rindo. Depois de ela queira me levar, onde você queria me levar? No farol da barra. Ah, gente, peraí, ó. Eu sou quem... Até minha aliança eu tirei, ó. A pessoa tá um pouco assustada. Louca, calma. É só papelorinho. Agora você vê, né? A mulher tá aqui na cidade, aí tá muita vontade, tem que tá muita vontade, tá? Fica no hotel, mulher, fica no hotel. Mas agora eu não venho aqui pra falar besteira, não. Baiana é muito barrista. Baiana é barrista, tá? Não gosta. Se lá no Rio, em São Paulo, a galera gosta que fale mal, aqui é diferente, tá? Aqui é diferente. Lá tem muito mais roubo do que aqui. É muito pior lá do que aqui. Lá tem muito mais roubo do que aqui.